A política econômica do governo Lula, a situação econômica do país hoje, tem algum efeito na eleição municipal na sua avaliação? Você viu que não, nós vimos que não, porque está tendo mais emprego, o país está crescendo, tem problemas de onde isso pode chegar, tem problemas com a política fiscal, Paulo, nós dois lidamos mais de perto com esses assuntos, mas caramba, política fiscal nacional, endividamento, dívida bruta em relação ao PIB, não está entrando em questão nessas eleições, não sei se você concorda comigo, mas não está entrando. E a prova disso é que o Lula faz menos, faz menos, tem menos poder de convencer eleitores do que, por exemplo, o Bolsonaro. A dúvida é... Desculpa te interromper, mas a dúvida é o seguinte, e mesmo para a eleição presidencial, na sua avaliação, vai contar a economia, caso ela continue razoavelmente bem, ou a economia não tem mais esse peso atualmente na eleição? Aí, Paulo, eu acho que conta e conta muito, conta muito, porque são os temas nacionais que entram, não é o tema de fortaleza que vai entrar numa eleição presidencial daqui a dois anos, e a economia funciona muito. E aí o poder, o cabo eleitoral de um presidente com uma economia numa posição favorável, e o inverso, se a posição for infavorável, for desfavorável, é muito maior, é muito maior. Existe disseminado, e mais no sudeste, por exemplo, hoje em dia, o bolsonarismo. Esse bolsonarismo apareceu nessa eleição. Não sei se o lulismo tem essa força hoje. Eu acho que não. Mas apareceu muito menos. Muito menos. Nós estamos lidando, eu acho, em eleições municipais. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitorar os três poderes. Acesse agora poder. called.com.br O canal e canal.com.br O canal.com.br Obrigado.